Primeiro Congresso da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, dia 26 a 28 de março. Confira a programação da tarde do dia 27 de março. A partir das 13h40, conferência sobre identificação e tratamento da infecção pelo HIV. Às 14h30, mesa redonda sobre AIDS e DST e palestras sobre diagnóstico atual das hepatites, momento atual da sífilis e novas políticas públicas do HIV. A partir das 16h, mesa redonda sobre infecção de pele e ossos e palestras sobre osteomelite e infecção de pele. Inscrições até o dia 26 de março.